Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tá gravando? Tá. Olá pessoal, bom domingo, feliz domingo. Eu tô aqui, cá estou com essa cara aqui. Sem maquiar, sem nada. Quero me maquiar um pouquinho, mas a Isabela não deixa. A Isabela tá especialmente chatinha essa semana toda, não sei porquê. A gente não tá com o pai. E ele tá na Isabela, já dentro do carro. Nós vamos no supermercado. É domingo aqui. É domingo aqui, é domingo em todo lugar, né? É domingo. A gente tá saindo pro supermercado. Ai, gente, eu tô com essa cara aqui. Ih, meu. Socorro. Eu queria me arrumar um pouco, passar uma maquiagem, fazer alguma coisa, que é domingo, mas não consigo fazer nada. A Isabela só quer colo e nem no colo tá bom. Não sei o que ela tem, se ela os dentes ou não sei se tá chatinha mesmo, por algum motivo, ou outro motivo, ou sem motivo nenhum. E nós estamos indo no supermercado. E nós estamos indo no supermercado. Eu tô com a cara de sono, a gente acordou super cedo hoje. A Isabela acordou super cedo aí, que a gente tem que acordar aqui no cedo. Eu vou... Oi, 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 oi. Ela tá fazendo isso o tempo todo. O papai tá aqui parado botando um somzinho. Eu tô cheia de espinha, olha ali. Cheia, cheia. E olha minha cara, meu cabelo. E faz toda uma marinha, todo um string que ia convencer. Ai, o detalhe da mãe, uma frala no ombro. Que legal. Nós esperamos aqui que o Sérgio esqueceu de desligar um de forte. É. Aí eu gosto de... Depois, eu não gosto de girar a chave direto, eu gosto de dar o primeiro estágio, deixar o módulo ler os sensores, daí eu desligo o rádio, aí dou a partida e digo novamente, pra não consumir muita carne e bateria as manias, quando a gente vai ficando velha a dica do papai, viu? a gente vai ficando velha e vai pegando essas manias e depois não consegue se livrar, sabe? nossa, papai vai tamar um buraco não tamar um buraco gente, eu to apavorada com a minha cara fico boa não era assim, não era bonitinha o Sérgio vai postar uma foto comigo quando era bonitinha depois a cara tá lá no computador eu to acabado a mãe que se preza e sai com a fralda no ombro sem preparar não sem preparar na bicicleta dela com muita um monte ela não é exatamente ela, ela tá ali curiosa ela fica meio sentada ela não quer mais ficar deitada ela tá com 7 meses e ela não quer mais ficar deitada ela quer só sentar ele acha que a polícia vai agonizar ela não tá gravando no computador não e aí e aí e aí e aí É o Stand Go? É o Stand Go O nosso primeiro... Como é que é o nome desse clássico? Esse clássico aí é o Majestoso de São Paulo por índios Será de São Paulo bem? Contou esse aqui, né? Sim, papai, cortou nossos planos para sair dessa dinheira Você ia gravar ali a Rota do Sol ainda? Fata romântica Galilha Eu cheguei aqui no posto F No ataque Só que não A Galilha que está R$3,89 Onde está ativado e R$3,86 do começo Ah, Galilha Mata da Espírito comum Mata da Espírito comum O Carlos levantava por 10 pila, né? Se fosse eu trabalhando, não sou nem minha Sabe? Mas é que a ideia a gasolina aumentou, né? A gente continua botando os meus 10 pila Agora que aumentou Nem vai menos liso Ele vai ficar mais liso Nossa, olha Perigo A gasolina contém benzeno, substância cancerígena risco à saúde Tá mais o que? Se pingar no corpo? Ou se cheirar? O que? O que? Falou? Olha, tem uma mulher Ah, eu não posso Eu não sabia o que está vendendo O que é isso? Olha você Acho que aquelas que trabalham lá dentro Ele é bonito Mas ele provavelmente vai pegar um carro dele Embaixo já está todo Roda assim Então A gente faz um carro Edet mal Não 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 precisa ser que Além da fase A gente precisa Saia Eu quero ver o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu quero ver o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu quero ver o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu vou fazer o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu vou fazer o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. A gente podia ter ido na árvore hoje, né? A gente já passou. Eu vou fazer o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu vou fazer o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu vou fazer o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu vou fazer o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu vou fazer o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Eu vou fazer o dia que eu vou conseguir me arrumar em frente de casa. Então é isso, galerinha do Youtube. Esse foi o nosso baita vlog de hoje. A gente só foi no mercado mesmo ali, então... Compras. A gente vai descarregar agora. Vamos descarregar primeiro a Isabela. Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor. Deixa eu ir lá abrir a porta. Ai, gente, tô com uma preguiça hoje. Tão um volume bem preguiçoso. Tchau, amor! Depois a gente volta pra gravar pra vocês o jogo. Mas eu acho que a gente vai botar em outro vídeo. Eu vou ter que deixar eu botar nesse mesmo vídeo. Beijo, amor! Até vídeo! Tchau! Falou!